Signo de Virgem, tudo o que você precisa saber sobre os virginianos. O signo de Virgem é o mais perfeccionista dos signos, o que torna seus nativos bastante dedicados e atentos. Aqui, você vai conhecer quais são os principais dados do signo de Virgem, seu posicionamento no mapa astral, as possíveis combinações e desafios. Características do signo de Virgem O signo de Virgem tem como elemento base a terra. Em outras palavras, isso significa que gostam da estabilidade de ter seus pés fincados no chão, tateando o que é palpável e seguro. Portanto, os virginianos costumam ser bastante racionais, cautelosos e apegados ao que têm comprovação. Assim, a objetividade e as análises constantes também são um caminho conhecido para quem nasceu sob esse signo. De fato, tanta minúcia, cuidado e perfeccionismo lhes deu o título de signo mais chato do zodíaco. Além disso, serem cheios de manias também define bem os virginianos. O problema é que, apesar de inteligentes e práticos, acabam perdendo os limites de até onde ir e quais as lutas devem abandonar ou não, são insistentes e apegados em ter a razão sobre as coisas, o que pode deixar as pessoas ao redor irritadas ou incomodadas com frequência. Sendo assim, confira quais são as outras características do signo de Virgem e que os tornam únicos, atentos a tudo e a todos, sinceros, organizados, ansiosos, prestativos, críticos, detalhistas, pontuais, impacientes, eficientes, objetivos, pessimistas, trabalhadores, insistentes, confiáveis, sagazes, desconfiados. Na verdade, são pessoas muito confiáveis e práticas. Quando se propõe a fazer algo, vão até o limite da entrega. Até para não serem criticados e impecáveis, só precisam tomar cuidado com o equilíbrio, pois tendem a exagerar na autocobrança e, obviamente, ninguém é perfeito, né? Nem mesmo vocês, virginianos, não adianta tentar. Veja outras perspectivas sobre a personalidade dos signos e entenda mais sobre outros nativos. Signo de Virgem Data Quem nasce sob o sexto signo do zodíaco geralmente vem ao mundo entre 23 de agosto a 22 de setembro. No entanto, essa data varia a cada ano, de acordo com o posicionamento do Sol e quando ele entra de facto no signo, ou seja, pode variar uns dias para mais ou para menos, ok, entenda mais sobre os signos de cada mês e como isso influencia também no mapa astral. Ascendente em Virgem O ascendente em Virgem representa a forma como as pessoas enxergam você. Desse modo, como não poderia deixar de ser, quem tem esse posicionamento no mapa astral tem uma visão muito crítica das coisas e a tendência de levar as coisas muito a sério. Além disso, a insegurança pode dar as caras. Pois a busca pela perfeição, que já falamos anteriormente, se manifesta e pode se traduzir em insatisfação. Também possui uma curiosidade natural por tudo e podem aparentar ser mais reservados, semblante delicado ou sereno, com traços em geral bastante proporcionais. Sendo assim, são pessoas naturalmente instigantes, pois transmitem inteligência e ao mesmo tempo cautela. Ou seja, dá vontade de saber o que se passa por detrás de tantos pensamentos. Lua em Virgem Em seguida, a Lua representa tudo o que envolve nosso emocional, os sentimentos e os relacionamentos em geral. Quem tem a Lua em Virgem pode ser mais tímido ou discreto, tomando bastante cautela para se expressar, tendem a se preocupar com a opinião alheia. Por isso, não costumam demonstrar o que sentem com frequência, também mascaram os problemas agindo de forma prática e organizada. Pelo menos assim, sentem que controlam a bagunça que acontece interiormente. Virgem combina com qual signo? No campo amoroso, os virginianos combinam mais com os signos de terra, touro, capricórnio ou mesmo virgem, bem como os signos de água, câncer, escorpião e peixes. Enquanto os signos do mesmo elemento entendem a praticidade e racionalidade que o cerca, os de água complementam e fornecem o que é preciso para que o sol dê frutos, como por exemplo, inspiração. Paixão e mais sensibilidade, sendo assim, veja quais são os signos que combinam mais e porquê, também. Mas, virgem no amor, ainda que tenham o perfil mais centrado, os virginianos no amor costumam surpreender. Pois, são muito dedicados quando estão apaixonados e fazem de tudo para agradar o outro, pode ser difícil conquistar alguém do signo de virgem, pois a exigência faz parte de sua personalidade, dessa forma, isso é traduzido no interesse, ou não, que tem pelos demais, bem como nas expectativas do relacionamento em si. São atraídos pelo intelecto e gostam de quem lhes oferece estabilidade emocional. São do tipo mais conservador e muito apegados às próprias crenças. Então, é preciso entendê-las e respeitá-las. Símbolo signo de virgem. O símbolo do signo de virgem reflete a uma virgem. Ou seja, a donzela perfeita, pura e sem defeitos. RS Coincidência, algumas interpretações dizem que o ícone faz alusão à virgem segurando uma espiga de ouro na mão, enquanto outras falam que mostra uma serpente enroada, mostrando o declínio de uma humanidade falha. Entenda mais sobre essas questões a seguir. No entanto, devido à barbaridade dos homens na Terra, ela se entristece e sentindo que é impedida de cumprir seu dever, faz moradia no céu, se transformando na constelação. Sua balança acompanha e se transforma na constelação de Libra. Saiba mais sobre as constelações do zodíaco e os mitos que as envolvem. Frases virginianas, em síntese, algumas frases representam bem os nativos do signo de virgem. São elas, o preço da perfeição é a prática constante, é nós pequenos detalhes que vivem as grandes certezas. George Wilgner, sou ácido no que escrevo, não há alcalino que dê jeito. Swami Patra Shankara, com organização e tempo, acha-se o segredo para fazer tudo e bem feito. Pitágoras, observar é aprender sem perguntar. Yuri Frieden, dados do signo de virgem, resumo, em resumo, algumas informações sobre o signo de virgem, elemento, terra, planeta regente, o planeta Mercúrio, ligado aos pensamentos e a dialética, pedra, a amazonita, que reforça o intelecto e também equilibra o excesso de responsabilidade, palavra-chave, eficiência, do mesmo modo, confira o vídeo sobre as características, de virgem no deboche astral, mostrando de forma bem-humorada o jeitinho minucioso dos virginianos. As constelações dos signos e o melhor presente para virginianos, agora que você já sabe mais sobre o signo de virgem e o quanto os pormenores fazem parte da vida desses indivíduos exigentes, que tal escolher um presente criativo e que tem tudo a ver com os virginianos, o nosso mapa das estrelas mostra, com riqueza de detalhes, olha aí, como estava o céu em um dia especial. Detalhe nas constelações e via láctea no mapa do meu céu, você pode escolher os elementos e compor o quadro personalizado da forma que achar melhor, incluindo as constelações que apareciam no dia. Assim, dependendo da data, horário e local, pode ser que você encontre uma dos o dia com entre elas. Legal, né, da mesma forma, é possível escolher um modelo e criar uma mensagem personalizada, o que faz com que esse seja um presente exclusivo. Gostou do vídeo? Então, subscreva o nosso canal para descobrir mais sobre astrologia, além disso, não se esqueça de acompanhar nosso trabalho no YouTube.